Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Vamos falar dessa cirurgia plástica que eu, particularmente, nunca tinha escutado diminuir testa. Eu sei que dá pra colocar prótese no bumbum, que dá pra colocar prótese no peitoral, que você faz lipoaspiração, mas diminuir a testa é a primeira vez que eu escuto. E quem fez isso? A Thaís do Big Brother, a Thaís Brás, que a gente brinca que ela é uma plantinha. Pois é, a Thaís, ela decidiu por fim nesse complexo. Por quê? Porque os médicos, analisando, perceberam de fato que a testa dela estava maior, tinha 8 centímetros aqui. Então os médicos deixaram com 6 centímetros aqui, 6 centímetros nesse terço, e esse outro terço, ao invés de 8, diminuíram 2 centímetros e deixaram com 6 centímetros. Tiago, como é que funciona? A própria Thaís vai explicar. Eu vou mostrar pra você o vídeo dela, explicando do trauma, falando também da cirurgia. E eu já quero perguntar pra você, você tá inscrito no canal? Não tá inscrito? É simples, fácil, rápido e não paga nada. Só clicar aqui embaixo e se inscrever. Ah, deixa o seu joinha no vídeo, porque aí eu consigo ver da onde você tá falando. E mais do que isso, não deixa de colocar o seu comentário. Você já fez cirurgia plástica? Sim ou não? Escreve aqui. E se fez, escreve pra mim qual foi. E se não fez, qual gostaria de fazer? Olha a Thaís aí, põe. Gente, estou subida por motivos de... Tirei 2 centímetros da minha testa. Sim. Corajosa ela. Tudo certo. Graças a Deus. Gente, vou tirar umas dúvidas aqui rapidinho pra vocês. Vocês estão me perguntando muito. O tamanho final que a minha testa vai ficar, ele é medido com o meu rosto, pra ver a proporção. Por exemplo, aqui mede 6 centímetros, aqui mede 6 centímetros e aqui media 8 centímetros. Então, ele tirou 2 centímetros de testa, aí ficou 6, 6 e 6. E outra coisa também, eu vou ficar uma semana com essa faixa aqui, aí depois eu tiro e uso só pra dormir. Mas tá assim, bem tranquilo. A única coisa que eu sinto é tipo latejando a cabeça às vezes, sabe? Mas assim, foi bem mais tranquilo do que eu imaginei. Só mais uma coisinha, porque tem uma galera falando assim, Ai, pra que isso? Pra que isso? Gente, pra que isso? Porque eu sofria com a minha testa. Desculpa, essa era a minha insegurança. É triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança. Mas é isso. Mas é isso. Tá, gente? Pra que isso? Pra eu me sentir melhor. Porque a testa é uma coisa que me incomodava muito.